E aí galera do empreendedorismo, mais uma vez batendo papo com vocês, dessa vez um lugar muito bacana, olha só esse fundo. E justamente isso, eu tô aqui visitando uma amiga minha, contei uma história muito legal sobre ela esses dias, falando da atitude, da coragem dela. E é o que eu sempre falo pras pessoas em relação a empreender, ao tamanho do seu negócio, aquilo que você vai criar, é que você tem que ter noção do tamanho das responsabilidades dos seus sonhos. Porque cara, você quer conquistar a maior casa do mundo, você tem que ter a sua noção, o tamanho da responsabilidade disso, o quanto você vai ter que batalhar, o quanto você vai ter que rentabilizar pra isso. Se você quer uma empresa que vai ter mais de 10 mil colaboradores, cara, o tamanho da responsabilidade disso. Eu não quero que você diminua os seus sonhos, mas eu quero que você tenha a noção da responsabilidade que você vai ter de acordo a cada um deles. Pra que você sonhe direito, pra que você veja o que realmente vale a pena construir. Porque isso te dá força e real noção de como dar o primeiro passo. Valeu!